Sei que não aconteceu comigo, era só com os outros, mas comigo já aconteceu, aí eu vejo como é que é, é muito bom não. É, mas aconteceu. Este rapaz voltava do trabalho quando foi abordado por dois bandidos armados, que o obrigaram a entregar a motocicleta. Eu vim de trabalho, eles me seguiram, acho que eles iam me seguindo, minha moto era potente, eu matei a carreira para passar na curva, foi onde eles me abordaram. Eles pediam para eu descer da moto, vi a dor na moto, aí eles pediam para eu descer e eu desci e me mandaram correr. Eles botaram a arma em mim, aí pediam para eu correr e não olhar para trás, aí pegaram a moto e saíram, não vi eles mais não. E a vítima teve sorte. Os policiais do 23º Distrito da Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina, conseguiram encontrar a moto. E foi por acaso. Os policiais do DP passavam aqui pelas ruas da Vila Irmã Dulce, quando viram dois homens em atitude suspeita em cima de uma moto. Houve perseguição. Os indivíduos abandonaram o veículo e conseguiram fugir. Os policiais então levaram a moto para o distrito e lá, pela placa, descobriram que era a moto roubada do rapaz que tinha acabado de sair do trabalho. Nós nos deparamos com dois elementos e eles, nós tentamos abordar, eles se invadiram do local e deixaram com ele, deixando essa moto. Agora nós vamos fazer o procedimento legal, encaminhá-lo essa moto à delegacia da Polinto, desde quando ele já tinha registrado um boletim de ocorrência. Então a Polinto é quem vai fazer o auto de restituição para este veículo. A moto é esta, que está no distrito, e o dono foi recuperá-la. Como é que é passar por um momento como esse? Como é que fica outro cíntico? É muito ruim. Um desejo para ninguém passar um aperril desse aí, porque eu nunca tinha passado, não é muito ruim. É uma sensação muito ruim. É para você passar. Segundo a polícia, o veículo seria usado para a prática de assaltos na Zona Sul. O investigador alerta que a região da Vila Irmã Dulce é usada para a desova de motocicletas e carros roubados. Aqui está um pouco meio difícil, porque os caras estão roubando, estão assaltando. E aí quando a gente está apertando o cerco, apertando o cerco, apertando o cerco, aqui estão deixando o carro depenado dentro do mato. Aqui estão deixando moto nova, sem placa, no lixão. A gente está conseguindo recuperar esse objeto e entregar para os legítimos donos, encaminhar para o setor competente, que é a Polinto. E a Polinto lá faz o auto de restituição. Obrigado. Obrigado.